Vou para o mescaria, vou com meus amigos, tchau amor, vou pescar, vou pegar uns peixinhos. Essa música eu não fiz para os pescadores, eu fiz para aquele que mente para a mulher que vai pescar. Vai pescar bobão, vai pescar bobão, vai pescar bobão, quanto você pesca sua mulher tá com o ricardão. Só pensa em pescar, só pensa em caçar e tá tudo bem, leva a mulherada nem que seja paga, mas tá tudo bem. Sempre aprontando e a mulher cozinhando pros neném, mente até pra sogra, não tem vergonha dela tão bem. Mas a mulherada tá mais esperta, meu amigão, pensa que é o tal, mas tá tudo igual e não tem perdão. Sai de madrugada, pega a estrada lá pro sertão, mas quando voltar vai encontrar o ricardão. Vai pescar bobão, vai pescar bobão, vai pescar bobão, quanto você pesca sua mulher tá com o ricardão. Vai pescar bobão, vai pescar bobão, vai pescar bobão, quanto você pesca sua mulher tá com o ricardão. Só pensa em pescar, só pensa em caçar e tá tudo bem Leva a mulherada, nem que seja vaga, mas tá tudo bem Sempre aprontando e a mulher cozinhando pros nenéns Mente até pra sogra, não tem vergonha dela também Mas a mulherada tá mais esperta, meu amigão Pensa que é o tal, mas tá tudo igual e não tem perdão Sai de madrugada, pega a estrada lá pro sertão Mas quando voltar vai encontrar o Ricardão Vai pescar bobão, vai pescar bobão, vai pescar bobão Quando você pesca sua mulher tá com o Ricardão Vai pescar bobão, vai pescar bobão, vai pescar bobão Quando você pesca sua mulher tá com o Ricardão E aí, olha, como é que tá a mulher ali, ó? E as loira? Fugiu Fugiu? Vamos tomar uma? Que passa, que não passa Toma, toma aqui, passa, passa, galera